Olá, amigos e amigas! Amigos e amigas, amigos e amigas, amigos e amigues. E todo mundo que tá aqui acompanhando. Está começando o Página Laranja Show desta semana! Tudo bem, Léo Colombo? Oi, gente. Boa noite. Ao vivo e live! Ao vivo e live. Hoje mais tarde um pouco, né? Para a gente... Enfim. E hoje com o convidado! Boa noite, Miguel! Boa noite, meninas! Não sei se é de ninguém! Nessa noite calorosa de domingo... A gente faz assim, ó... Ô, mãe, eu tô ao vivo! Depois eu te ligo! Pronto! É assim que se trata a mãe de vocês, aprendam! Daqui a pouco minha mãe chega também, abre na porta do quarto aqui. Ah, acontece! Está começando o Página Laranja Show! Hoje comigo, Léo Colombo, que tá sempre comigo aqui, que vem com a gente neste programa maravilhoso! E hoje participando o Miguel! Todos os dias, desde o primeiro... Exatamente! É que eu tô sempre ocupado, não posso participar junto com vocês. Exatamente! O Miguel hoje estava desocupado, hoje vagabundo... Mentira! E veio com a gente na nossa live especial! Eu sou de quarentena! Você tá de quarentena, né? Quarentena e cloroquiners! Sejam todos muito bem-vindos! As vitro-miciners! Eu tô de quarentena também! Pra quem não sabe, eu estou convidado, então é bom você ter um... Rafael e o Miguel tão com Covid, pra quem não sabe... Eu tô com Covid! Eu ainda não fiz o exame, então não tô! Exatamente! É, só tá com Covid quem faz o teste. E aí... Só tem Covid quem faz o teste. Aí, nós estamos aqui, eu estou aqui de recuperação, repouso absoluto, está começando este programa maravilhoso, é o Página Laranja Show pra vocês! Olha que bonito o nosso programa, é maravilhoso! Gente, vamos começar falando sobre o assunto da semana, não se falou em outra coisa mentira, ninguém mais tá querendo saber disso, que é Big Brother Brasil! Brasil! Vamos falar de Big Brother Brasil, essa semana nós começamos... Finalmente ele saiu! Brasil, Brasil! Finalmente! Projota eliminado da semana, com 91,XYZ% dos votos. Finalmente, o Miguel tava mais! E assim eliminamos todos do grupinho do ódio, quem amou? Exatamente! Mais uma pessoa que tá aí, né, dentro daquele grupo de que ninguém gosta, e tá aí participando desta eliminação! Eliminado! Boa noite pra vocês, Anair Silva falando! Boa noite! O legal que as pessoas comentam, as pessoas comentam, aparece na cara do Miguel. O Miguel é o... É o Vitor Hugo! O Miguel é o Vitor Hugo, os comentários é o emblema da Globo! Boa noite, Anair! Obrigado por estar aqui com a gente! Bom, Projota foi eliminado da semana... Todo mundo! Foi eliminado da semana do Big Brother Brasil, e aí o que que acontece? Com isso tivemos uma grande reviravolta no jogo, por quê? Porque Arthur... Ficou solteiro! Alô? Boa noite! Oi, Rafa! Problemas técnicos, não estamos te escutando! Ixi, o Rafa... Foi com Deus! Então, como é que ele tava falando? Finalmente o Projota saiu, e agora o Arthur ficou como? Solteiro, ficou com ódio, e foi descontar em quem? Na pobre da Carla Dias, que é uma otária, fica atrás dele, e não para de gostar dele! Ontem mesmo, por força, mas se beijaram... Vamos fazer o quê? Ninguém manda no coração! Já dizia uma ex-viver, eu não mando no meu coração, Nasser, infelizmente eu gosto de você, do inverno! O Dura é que eu usava aí de taco rápido, não tem o que fazer! Alô, Léo, você tá me escutando? Léo, não estou te escutando! Pronto, gente! Voltei, estou de volta! Nossa, que rolou! Eu fiquei aqui falando sozinho também, porque o Léo foi com Deus também, você foi com Deus, o Léo foi com Deus, fiquei sozinho! Não, amiga, a gente não te ouve! O Léo manda uma mensagem no grupo, vocês me ouvem! Rafa, você tá me ouvindo? Eu não tô te ouvindo! Não tô te ouvindo! Não! Problemas técnicos, pessoal! Oi, agora eu tô ouvindo! Agora escuta! Ah, então tá bom, vai ter que ser aqui mesmo! É isso aí, gente! Live é ao vivo, ao vivo as coisas são assim que funcionam, né, gente? Live é ao vivo! É, live é ao vivo, as coisas são complicadas! Gente, então, a gente tava falando sobre a grandiosa eliminação de Projota, que aconteceu essa semana, né, Miguel? O que você acha? Como que você fica tranquilo, sabendo que menino Arthur vai dormir sem Projota ao seu lado? Eu acabei de comentar, enquanto vocês tinham caído, que eu falei que agora o Arthur ficou solteiro, e foi descontar em quem? Na Carla Dias, que é uma otária por ele! Exatamente! Ele é... A Carla Dias é uma otária mesmo, entendeu? E o Miguel veio pra indicar o programa! Eu salvei o programa, se não fosse eu, eu ia ficar sozinho, ia ficar sem nada aqui! O Rafa caiu, o Léo tá travado! Eu que salvei o programa! É verdade, o Léo! Léo, dá F5 aí! Léo, dá F5! Daqui a pouco o Léo volta! Então, a coisa tá feia! Então, é incrível a gente ver a relação Carla Dias e Arthur, porque eles estão fazendo uma vivência completamente esquisita, né? Nem se gosta, nem se larga, né? O típico relacionamento tóxico, aquele lá, a gente não se assume, mas a gente se gosta, quer ficar junto, mas apesar de que o Arthur é tóxico, a Carla Dias é otária, né? Dá certo! É um... Dá certo! Alô! Não tá... Tá difícil hoje! É aquele negócio, né? Fica uma mistura de um molê... Dois bananão, dois bananão, um mais banana que o outro, ela tá apaixonadinha, é só a prova que eu sempre falo, paixão não resolve nada em relacionamento, né? Não, mas... É que ela fica muito em cima dele, você viu que, tipo, nessa festa, na festa dessa noite, ela parou de ficar em cima dele, ele foi atrás dela, né? Então, é aquele negócio. É, mas aí tá uma grande questão. Tá indo atrás dela, mas também, é... Ah, não sei também, sabe? Eu não gosto desse casal, eu, por mim, acho que eles tinham que ir à terminal. Eu também não gosto desse casal. Acho que a gente tinha que eliminar o Arthur logo. Ou a Carla Dias. A Carla tá no paredão essa semana. Será que ela estando no paredão essa semana é uma boa indicação da gente terminar com esse casal, expulsando ela da casa, gente? Se o Arthur não for pro paredão, a gente elimina a Carla Dias. Porque eu não vou eliminar o Fiuk. Léo? Ou o Ordinete, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. Então, mas eu acho que também, vamos analisar como que pode ser esse paredão. A gente tem a Carla Dias e a gente tem o Fiuk. Ambos já no paredão, né? Já estão. Um dos dois pode sair no bate-volta, né? Vai ser o indicado do líder, mas o mais votado pela casa. Líder é o Gil. Quem o Gil vai indicar? O Rodolfo. Ele já falou que vai indicar o Rodolfo. Então, temos o Rodolfo. Temos que pensar também que tem o Anjo, que vai ser da Viih Tube. Viih Tube vai dar o Anjo pra Thaís, é isso? Pra Thaís, obviamente. Vai ser pra Thaís ou pra Juliette. Pra uma das duas, ela vai imunizar. Diante disso, nós vamos ter, com certeza, então, o Rodolfo. E quem vai ser o mais votado da casa? Arthur, obviamente. Provavelmente é o Arthur mesmo, exatamente. Aí nós teremos um paredão. Arthur, Carla Dias, Fiuk e... Rodolfo. Rodolfo. Entre o Rodolfo e o Arthur, eu prefiro que o Arthur saia. Porque, tipo... Entre o Rodolfo e entre todo mundo dessas quatro opções, eu, com certeza, prefiro que quem saia seja eliminado é o Arthur mesmo. Léo falando que tá com a conexão ruim. Léo, tudo bem, tem problema. A gente vai tocando daqui e depois a gente vê. Tem um pessoal falando, ah, eliminou o Rodolfo porque ele foi homofóbico e tal. Tipo, aquela fala, foi sim homofóbica, mas eu tava escutando a opinião de uma pessoa, que eu acho que tá assistindo a live agora, que ela falou que a opinião do Rodolfo, a fala do Rodolfo foi homofóbica sim, só que não é uma fala que mata, entendeu? Tipo, tem falas piores homofóbicas. E acho que foi mais porque ele não é tão desconstruído assim por onde ele veio. Porque lá do Goiás, lá em Goiânia, o pessoal é bem cabeça fechada. Algumas pessoas, nem todas. E aí, a fala dele foi, abre aspas, ah, como que leva uma pessoa dessas pra uma balada em Goiânia? Fecha aspas. Que ele tava se referindo ao Fiuk de vestido. Ele tava falando do estilo do Fiuk. Como é que leva uma pessoa dessas pra uma balada em Goiânia? É que na festa, a produção deu um vestido pro Fiuk. E aí, ele foi de vestido pra festa. E o Rodolfo falou do vestido do Fiuk. Falou, como que leva uma pessoa dessas numa balada lá em Goiânia? Ah, entendi. É, se parar pra analisar todo o contexto, todo o contexto, você vê que tem, existe preconceitos e preconceitos. Como assim? Todo preconceito é preconceito óbvio e a gente tem que eliminar e acabar com todos. Isso é ok, isso é um macho que todo mundo entende isso e sabe que preconceito só prejudica. Mas existem coisas que as pessoas falam por maldade e ignorância e tem outras coisas que as pessoas falam sem saber. Porque as pessoas têm a vivência delas e elas vão aprendendo, vão crescendo. Então, tipo assim, não é... Tipo, ah, tá falando então que a pessoa pode falar certas coisas preconceituosas? Não é poder ou não. Mas certas vezes as pessoas falam sem saber que estão sendo preconceituosas, né? Ah, algumas... Algumas vezes até sabem, tipo, mas aí ninguém chegou e falou assim, ah, isso aí tá errado e etc, etc. Mas aí tem pessoas que querem se desconstruir e tem pessoas que não querem. Que acho que o caso do Rodolfo é o... Se você chegar nele e falar, não sei se ele vai querer se desconstruir. Porque ele já é uma pessoa mais velha, provavelmente famoso também. Por mais que ele é lá de Goiânia, provavelmente ele teve mais... Coisa pra se desconstruir, tipo... Esqueci a palavra, não vai vir a palavra agora, só lembrar o que fala depois. É, no final das contas, a gente olha e analisa que também, diante disso tudo, a questão muito maior do que ter um motivo é você não só ter uma palavra, uma frase, mas ter uma vivência, né? Então, se a gente analisar e botar no contexto da vivência, aí sim a gente vai saber e analisar se aquilo foi algo pontual ou se foi algo que se repete por causa de uma questão de caráter, né? É, sim, não vamos entrar nesse ponto agora, porque, tipo, a questão é que entre ele e o Arthur ele não tem que sair agora, acho que é mais prioridade do Arthur. Até porque a gente tem que lembrar que o Big Brother é um jogo, né? E sendo um jogo, a gente tem que analisar o que as pessoas estão trazendo de exemplo para os outros, de jogabilidade, né? E também de vivência com as outras pessoas dentro da casa, né? Como o Henrique falou, pra mim a próxima que tem que sair é a Sarah. Falas totalmente erradas sobre a pandemia e posicionamento político duvidoso. Já deu. Eu também acho que... Eu também estou torcendo contra a Sarah. Sarah é a musa da direita. Eu estou torcendo completamente contra a Sarah. Pra mim, eu... Quem me acompanha as lives sabe que eu estava torcendo pra ela ficar no programa. Ela era a minha preferida, né? Ela era a pessoa que eu estava torcendo desde o começo. Mas agora, a gente vai analisando, vai vendo, vai pensando e vai refletindo. Sarah, já deu. Eu falo não é nem por questão de posicionamento político. Porque, querendo ou não, gente, cada um tem o seu. Certo ou errado. Querendo ou não, você também votou no Bolsonaro. Eu não. Eu não votei. Ao vivo! Eu não votei! Eu não votei! Eu não votei. Mas, querendo ou não... Será? Não votei. Não votei. Será? Você quer minha foto na urna? Você quer que eu mostre minha foto na urna aqui pra você? Entendeu? Eu mostro minha foto, né? Então, mas... Porque dentro do jogo, gente... E o Big Brother é um programa pra todo mundo. É um programa pra quem é de direita, quem é de esquerda, quem é de centro. Quem é disso, daquilo. Quem não tem posicionamento nenhum. Pra quem votou, pra quem não votou, pra quem gosta de política, pra quem não gosta. É um programa aberto. Então, tem todos os tipos de personamento político. Oi? A Sarah é o prior desse Big Brother. A Sarah é... Não, pelo amor de Deus. Nossa, amigo, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Eu gosto da Sarah, apesar de eu achar que ela tem que sair, porque... Mas eu não quero que ela saia por agora. Eu acho que ela pode ficar mais um pouco. Porque eu gosto dela. Gosto dela e do Gil juntos. É, eu acho que, pra mim, a questão dos posicionamentos dela dentro do jogo e outras coisas que ela tá vindo, principalmente de desrespeito com a questão de pandemia, de quarentena, né, então, pra mim, isso são coisas que pesam muito. Posicionamento político, a gente pode torcer, ser contra, isso ok. Mas não é algo que é motivo de eliminação no Big Brother, na minha visão, né, particularmente. Cada um tem o seu. A Rafa Kalimann ficou... A Rafa Kalimann ficou em segundo ano passado. Exatamente, entendeu? Então, são coisas assim. O engraçado é que a gente fala... Quem é a Rafa Kalimann? É a ex do Rodolfo. É, ex do Rodolfo. Aí, neste Big Brother... Quem é o Rodolfo? É o ex da Rafa Kalimann. A gente sempre sabe quem é um ou outro de acordo com o ex, né? Big Brother passado, o Rodolfo tava mais famoso que a Rafa. Esse aqui é a Rafa da mais famosa que o Rodolfo. Saudades da Manu Gavaz. Volta, lembra? Saudades do Big Brother. O Big Brother chama ela de novo. Por favor. Falando em de novo, tá rolando por aí que esses dias, não sei quando, não se colocou... Eu caí. Já que é pra tombar, tombou, né? Que ódio! Que ódio! Depois desse tombo ao vivo, estão falando por aí que tá pra acontecer mais um paredão falso. Qual que é o pensamento de vocês com relação a isso? Não gosto. Eu tô acompanhando mesmo pra poder fazer os comentários, porque eu já perdi até o interesse. Não, eu só tô acompanhando, porque não tem mais nada pra fazer, né? Mais nada interessante. Eu tô fazendo a maratona do Oscar e eu não tô com condições de ficar perdendo tempo com coisa à toa. Amiga, você tá bem? Depois do tombo. Tá tudo bem? Seu celular tá inteiro? Alô? A bicha muda. Gente, eu não ouço vocês por isso. Eu não ouvo. Eu não ouvo vocês. Não sei o que tá acontecendo. Ah, que caramba! O paredão... Você não acha que ver mais um paredão falso não ia vir como uma estratégia de jogo diferente de tudo aquilo que tá se esperando? Porque, na verdade, a gente nunca viu um programa que teve dois paredões falsos. E já tendo tido o paredão falso neste Big Brother, ninguém tá esperando por outro paredão falso. Ah, depende, né? Depende quem for pro paredão falso. Mas, porque a Carla Dias... O Boninho disse que vem aí outro paredão falso. Porque a Carla Dias jogou todo o poder dela no lixo, né? Não fez nada. Abre o olho. Abre o olho. Virou oftalmo desgraçada. É, ela chega e vem com as mensagens enigmáticas. Não fala nada pra ninguém, não toma uma atitude. Tá achando que eu sou a culpa do Scooby-Doo pra ficar resolvendo enigma? Né? Mas aí, diante disso tudo, a gente vê também a questão de que, tipo assim... Ela tem o poder do veto do anjo. Ela pode vetar qualquer decisão do anjo, certo? Ela sabe que o anjo é a Vitube. Ela sabe que a Vitube vai pôr no paredão... Vai indicar da imunidade. Provavelmente é uma pessoa que é próxima dela também. Porque elas meio que frequentam um círculo em comum. Que tem dentro desse círculo a Camila, a Thaís... A Poca faz parte desse círculo delas? Acho que faz. Não sei. Tem a Poca também que eu acho. Tem o João. Ou seja, a chance da Vitube indicar a alguém que a Carla não goste e queira vetar é muito baixa. E ontem teve um monstro e o Arthur, namorado da Carla, foi indicado ao monstro. Mas eles não terminaram? Nunca nem começaram, né? Pra terminar. Porque eu lembro que a Carla tava falando pra Camila, eu acho, que eles terminaram. Não sei pra quem ela falou. Eu e quem? A Carla falou pra Camila que eles terminaram. Mas nesse mesmo dia, ela foi falar com o Fiuk pra vetar ela da prova do líder. Pra não vetar o Arthur, porque ela queria defender ele. Ou seja, terminaram, né? Parece alguém que eu conheço. Ué, quem? O Rafa? Não sei. Eu não, uai. Eu nem namorava a moto. Eu também não. Então só me, então, sobra outro pão, né? Eu namoro com quem? Nada, não me liga. Relaxa. Não, o Léo essa semana tá muito amargurado. Porque ele me atacou a semana inteira, a semana inteira. Eu não falava nada. Que mentira! Ele ia me atacar de graça. Ele ia me atacar de graça. Mentira. Você não pode provar? Posso sim, tenho conversa aqui. Vamos te deixar as picuinhas de lado. É montagem, é custo de computador. Eu vou te expor no Twitter. Eu vou fazer o seu expôs. Vamos deixar as picuinhas de lado pra fazer uma pergunta pra vocês. O Miguel é o que é o Marco, que não gosta de mim. O que significa resistência numa prova de resistência? Resistir. Resistir. Pode fazer isso, então? Não, você tem que resistir. Ah! Ah! Pera lá! Ah! O Tiago não falou nada. Se podia ou não podia. É implícito. A prova é de resistência. O Miguel funciona assim. Não pode fazer, você chega e fala. Se não falou nada, porque pode. Todo mundo sabe que não pode. Não pode dormir. Eu tô zoando. Eu sei que não pode. Não pode beber água. Não pode ir, não pode dormir. Gente. Não pode beber água? Não, não pode beber água. Ué, e se naquela chuva lá eu abrisse a boca e tomasse água, eu ia ser minhado? Não, amigo. Eu não sei. Eu acho que não, mas eu não recomendaria fazer isso. E foi assim que o coronavírus chegou no Brasil. Agora, a gente só sabe que a prova do líder, na verdade, foi uma grande desculpa da Globo pra dar um banho no YouTube, né? Boninho planejou tudo. Hoje foi tudo planejado, o plano do Boninho. Ele e a Fiat armaram tudo. Não, você tinha uma conversa dela com o João antes da prova? Que o João fala assim, ah, essa é sua meia fedorenta. Aí ela responde, não, a fedorenta é a outra. Ou de que nem roupa ela lá. Não, não. Eu acho que ela é assim. V-Tube. V-Tube. Eu acho que o grande problema da V-Tube vai ser quando ela for eliminada. O grande problema da V-Tube vai ser quando ela for eliminada. E ela vai tomar café da manhã com a Ana Maria, porque a patrocinadora do café da manhã é a Omo, né? Então como que vai fazer o negócio? A V-Tube vai pular o café da manhã. Não vai conseguir. Será que ela vai tomar banho pra ir? Amigo, claro que não, né? Mas o pior é que a mãe dela deu uma entrevista falando sobre isso. Ela falou que ela não é assim. Que a mãe dela tá impressionada com isso. O namorado dela também fez um post no Instagram falando. Por que a gente, V-Tube, tá tão assim nesse Big Brother, hein? É o personagem, amigo. É o personagem. Mas a mãe dela falou que é porque ela toma banho quente. Mas do Big Brother tem água quente. É. Não sei, amigo. Não sei porque tem o meme da V-Tube. Vocês viram aquele meme da V-Tube entrando debaixo d'água, ela berrando? É por causa da água, amigo. Não por causa da temperatura. Mas ela tá berrando por causa da água, não porque a água tá gelada. É por causa que a água tava gelada. Por isso que ela berrou, entendeu? Não é por causa da temperatura. Então sei lá. Não sei. V-Tube. V-Tube não toma banho. Não consegue fazer cocô. V-Tube. É difícil pra você ir no Big Brother, né? Não, ela falou outro dia na festa que ela fez. Que ela conseguiu. Ela fez? Ela falou pro João que ela conseguiu fazer. O Arthur também. Ela contou pra todo mundo que ela fez. Tá, 50 dias no Big Brother foi uma vez no banheiro. Fez um cocô. Agora, ah... Nossa, imagina o tamanho. O comentário do Henrique. O Henrique fez tudo. Eu acho que lá é tudo muito restrito. Tanto que o Fiuk precisou pedir permissão pra cortar a floresta amazônica. Mas eu acho que ele pediu permissão porque não dá pra fazer no ao vivo, né? Porque como que ele vai bater a gilete lá assistindo? Tipo, quando eu não insistia. Não sei, talvez. Ah, é que... Ele pediu permissão porque ele queria fazer no privado, né? Onde você vai, o pessoal faz as necessidades, né? Acho que sim. Ele pediu permissão pra se depilar? Sim. Pediu permissão pra se depilar. Eu tinha ouvido isso. Ele pediu. O Fiuk pediu permissão pra se depilar. Porque ele falou, não posso fazer, né? No ao vivo tem. Eu vou lá no restrito. Posso fazer no restrito. Mas... Ele pode. E deixaram? Não sei. Se deixaram, eu só sei que tem gente que já faz. Mas a Pocah já disse que ela usa o restrito pra se depilar. E depila todas as coisas lá, né? A Sarah já falou... A Sarah já falou sobre isso. A Sarah disse que ela não se depila no Big Brother. Porque antes dela entrar, ela fez aquela depilação a laser, né? Então... Perguntaram pra ela. Aí o Rodolfo perguntou mais onde? Aí o Rodolfo perguntou pra Sarah. Onde que você se depilou? Quais partes? E a Sarah respondeu com... Só tenho pelos na cabeça e na sobrancelha. Ponto final. Então, essa foi a resposta da Sarah. Sobre depilação... A radiação. A radiação. Na procese. Ainda sobre a prova de outro dia, a primeira dupla eliminada, ela... Ela ia... Ela foi pro paredão. A primeira dupla eliminada foi Carla Dias e Fiuk. Ambos foram eliminados do Big Brother, né? Porque foi a primeira saída. Não. Como assim? Já aprova! Vamos eliminar o Big Brother, meu Deus! Rafa acabou de eliminar os dois, gente. É isso. Boninho, por favor. O Rafa soltou spoiler. Soltou um spoiler do que vai acontecer. Ele e o Boninho assim, ó. A notificação do Boninho no celular dele já, ó. Ops, foi mal. Apaga, amiga. Apaga. Então, gente, ela vai acabar por aqui. Boa noite. Desculpa, Boninho. Ele vai encortar na transmissão daqui a pouco. Vai cair a internet do Rafa daqui a pouco. Né? Aí, o... O Boninho, então, anunciou o que... Não, o Tiago Leifert anunciou, né? No programa. Que os eliminados, os primeiros eliminados, eles iam para o paredão. E foram o Fiuk e a Carla Dias. Engraçado que a Carla aguentava ficar mais um pouco na prova, né? Mas... O Fiuk fez de propósito. Por que que eles saíram? Porque o Fiuk fez isso aí. Nossa, o eco. O eco, o eco, o eco. Nossa, eu não entendi nada, gente. O quê? Deu o eco aqui, calma. É, o Rafa até duplicado. Nossa, cara, isso é tão Black Mirror. O eco, meu pai. Pronto. Então só, agora. Só eu. Voltei. Não, Rafa, tá sem o teto ainda. Pronto. Voltei. Meu computador... Eu tava pelo celular? Eu tava pelo celular. Meu computador ressuscitou agora. É que vocês dois tinham caído. E ficou só eu falando sozinho. Mas naquela hora... Gente, eu não sei o que aconteceu com a conexão. É que agora eu tô pelo celular. Agora tá melhor, não tá? Tá, tá melhor, amigo. Aquela hora eu mostrei um nude aqui. E vocês perderam. Ah, que bom que caiu a conexão. Tudo mundo já viu? Bom, vamos falar da Carla Dias e do Fiuk, que foram... Estão gritando por quê? Estão no paredão. Foram os primeiros a saírem. Estão gritando por quê? E aí, o que que acontece? Eles estão no paredão. Um dos dois vai sair ou não. Porque depende da indicação. Eles fazem a prova. Bate e volta. É, pode ser também. Aí vai ter a indicação da casa, que vai ser o Arthur. E a indicação do líder, né? O Gil, que vai ser o Rodolfo, né? Será? Provavelmente. É o que tudo indica, por enquanto, né? Que isso vai acontecer. Eu disse pra Sarah aqui indicar o Rodolfo por causa da fala homofóbica dele. É, isso eu vi, mas eu achei que a gente mudava de ideia. Não, o Arthur era antes. Depois ele mudou de ideia pro Rodolfo. Mas ele não tava assim, com o Rodolfo, com o Caio? O que que rolou? Não comeram ele. Amigo. Miguel sendo cancelado. Gente, não me cancela. É brincadeira. Miguel sendo cancelado aqui na transmissão daqui a pouco. Vai ser a última live que a gente vai fazer, depois dessa. Bom... Nosso último programa. Rodolfo, eu acho que... Eu acho que, na verdade, o Gil indicou o Rodolfo. Porque o Rodolfo mijou na prova do líder. Ele mijou, ele fez xixi. Gente, como assim você faz xixi nas calças, no meio da prova do líder, gente? Vocês, supondo que vocês não soubessem dessa regra, vocês fariam? Não. Por que você faria? Alguém que não, gente. Como assim? Não vai, porque eu queria ganhar a prova hoje. Vou sair da prova fazer xixi? Não vou. Já fiz xixi em lugar pior. Mas, assim, no meio da prova, gente. Pelo amor de Deus, não se faz xixi no meio da prova. Não precisa se tirar pra fora pra fazer xixi. Depois, lá, bota na boca. Ai, que nojo. Se mijar na roupa, eu vou ficar tudo mijado o resto da prova. O importante é ser líder. A gente tá num jogo, né? Eu não faria isso normalmente. Mas, num caso específico, voar se pudesse... Podia ser eliminado da prova, né? Não. A gente tá falando se pudesse, amigo. É, no caso, eu tô falando se você não soubesse dessa regra. Não, mas se não soubesse ou se a regra não existisse? Não, se você não soubesse. Ah, não. Não faria. Se a regra não existisse, eu faria. Eu ia perguntar se podia. Se respondessem que sim, sim. É, se não falasse que pudesse, eu faria também, tá nem aí? Então, mas lá, às vezes... Se não pudesse, eu não faria. Lá, às vezes, eles não respondem, né? As perguntas. Eles respondem só algumas. Tem perguntas que eles não respondem, né? Bom, eu não faria. Eu, com certeza, não faria, né? Mas, depois disso, tivemos como resultado, né? Da prova, a gente teve o Gil e a Sara. Foram os grandes ganhadores. E, aí, depois, o Gil acabou ganhando a prova. E um carro, um Fiat Toro. É gostoso o Fiat Toro, né? Meu avô tem um. E... O que você tá rindo, Miguel? A Viih Tube. O que vocês estão rindo? Era disso que eu tava rindo, mas... O que vocês... Mano, como é que vocês falaram assim? Eu ia falar que a Viih Tube... Eu ia falar que ia patrocinar uma carta pro Gil. A Viih Tube ia patrocinar uma carta pro Gil, gente? Falou que tinha patrocínio com o negócio de tirar carta. E aí, ela falou pro Gil que ia dar uma carta pra ele. Bom, é que foi... A Viih Tube tem parceria com uma autoescola, não é? Eu vou ler aí. Acho que sim. Falando em autoescola... A gente tem parceria que eu teria, né? Falando em autoescola, eu comecei a tirar minha carta em dezembro... E que terminou? Em novembro do ano passado. E até agora, não terminei, porque parou tudo com a pandemia. Não fiz a prova ainda. Não fiz a prova escrita ainda, tem que fazer. Porque parou tudo. Detran, Detran, me dá uma luz, Detran. Me dá uma informação, eu tô perdido. Eu não sei o que fazer. O Minha Zan tá tirando também a sua. Eu fiz só o psicotécnico. Tô esperando abrir de novo pra eu começar a tirar a carta. Eu não fiz nem as aulas ainda. Mas tá sendo psicotécnico. Passei, que choque. Mas enfim, uma Fiat Toro é um bom prêmio, meu. Vou ter uma. Eu já andei, é muito confortável. É bom. O que você tá rindo, Léo? Acho que... Nada, não, é... Depois eu conto, Minha. Eu sei do que ele tá rindo. Ah, então tá. Bom... O Miguel sabe do quanto eu rindo. Gil ganhou a prova. E tivemos show de... Quem foi o show? Glória Groove e... Glória Groove e Léo Santana. Eles têm música juntos? Será que eles cantaram? Vocês assistiram a prova? Arrasta. A prova sim. A prova não. O show? O show? Vocês assistiram o show? Acho que eles não cantaram juntos. O Léo Santana cantou primeiro e depois a Glória Groove entrou. É que não pode ficar os dois juntos. Quando foi Pedro Sampaio, a Lecha também fez show e eles fizeram música juntos. Eles fizeram os três juntos. Ah, é verdade. Depois estavam os três juntos lá no negócio. Agora a Lecha e a... Não foi. A Luísa Sonza. A Luísa Sonza e a Lecha. A Luísa Sonza e a Lecha e a Lecha e a Lecha e a Lecha e a Lecha. A Luísa Sonza e a Lecha. Ai, Miguel. O Miguel vai entrar no Instagram. Vou usar essa live depois que você entrar. Eu vou entrar. Ela vai soltar todos os cliques dessa live. Sim, mas é... Óbvio que o frame vai e o frame é seu todo. Saiba que você vai ser o novo... O novo prior. Você vai ser a nova Sara, Miguel. Vamos. Onde? O Miguel é a nossa Sara. Bom, vamos... Seguindo, então. Continuando os nossos assuntos e os nossos temas aqui do Página Laranja Show desta semana. Agora a gente vai falar sobre, deixa eu ver aqui na minha pauta, ai meu Deus, vamos ver aqui o que temos de assunto, aqui agora é o tema... Fala que eu te escuto! O que que é isso? Fala que eu te escuto, porque o WhatsApp está vindo com várias mudanças, né? Ele está, a partir de agora, agora não, nas novas notificações, nas novas atualizações do WhatsApp, vão ter duas mudanças muito importantes para a questão de áudio, né? A primeira mudança é para quem tem aquela ansiedade de saber se a pessoa ouviu ou não o áudio que você mandou. Hoje em dia, quem tem o visto desabilitado, né? Do celular, tem pessoas que... O famoso tiquezinho azul, né? Ele é desabilitado do celular. Vocês conhecem, gente, que é assim? Sim, eu... Exatamente, os dois são, né? Os dois têm as minhas... Eu amo! E não me arrependimento, eu me juro. Faz um ano que eu tirei e já não voltei nunca mais, é perfeito. Nossa, eu tirei desde quando tinha a opção de tirar, então faz anos que está sendo. Até quando deu para tirar o online, eu tirei o online. Ah, o online eu tirei do meu, o online eu tirei do meu, mas o visto... O online tem como tirar pelo computador, eu acho. Não, o online tem como tirar? O online eu não sabia. Quando eu acho que quando está aberto o WhatsApp web, você faz alguma coisa lá e tem como você tirar essa configuração. Teve uma atualização que deu para tirar online, só que teve muita gente reclamando e aí voltou. Ah, entendi. É, eu tirei o visto por último, né? Ah, enfim, eu tirei o visto por último e eu tirei o... só o visto por último. A marcação dos tiqueszinho azul, para mim, está normal no meu celular. Mas quando você manda um áudio para a pessoa, quando você manda um áudio para a pessoa, mesmo se ela tirou a notificação dos tiqueszinho azul, ela escuta o áudio, você recebe os tiqueszinho azul. O áudio é a única coisa que, por enquanto, não obedece essa regra, entendeu? E agora o WhatsApp está fazendo uma nova atualização que vai desabilitar essa confirmação de leitura, ou, no caso, confirmação de escuta. Por quê? Porque, bem, desabilitado essa configuração de leitura, você vai poder ouvir o áudio e não vai ficar azul. Vai ficar só cinza. E o Zuckerberg faz tudo. E eu vou achar perfeito, porque esses dias eu fiquei muito puto com uma situação que aconteceu por causa do áudio. Então conte. Porque, tipo assim... Pode contar? É mais 18? Não, não. Só que eu tinha mandado um áudio para uma pessoa, e aí ela só respondeu vários emojis, tipo, de palminha assim, e não tinha escutado o áudio. Eu acho que essa pessoa não sabia que, porque eu tirei a confirmação de leitura, eu acho que essa pessoa não sabia que se eu escutava o áudio, ficava azulzinho para mim. Então ela achou que ficava tudo cinza. E aí ela não escutou o áudio e respondeu com um pouco de emoji. E aí eu fiquei muito puto. Eu parei de seguir no Instagram, eu excluí o número do WhatsApp, eu fiquei muito puto. Não, tipo, se você não quer me responder, beleza. Eu fiquei muito puto, parei de seguir no Instagram. Beletei o número no WhatsApp, parei de seguir no Instagram, eu fiquei muito puto. Beletei o número no WhatsApp, parei de seguir no Instagram. Eu não respondi nada, mas se a pessoa não quer me responder, beleza. Mas não precisa fingir que respondeu, não precisa fingir que se importa. Fiquei puto. É, isso aí é uma coisa muito, 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 muito complicada. Não, isso aí é errado mesmo. Enfim. Inclusive, se você estiver vendo isso, vai tomar um suco. Não fala palavrão, pelo amor de Deus. Outra grande atualização que tá vindo aí nas mensagens de áudio de WhatsApp é que você vai poder acelerar as mensagens. Então, você vai poder ouvir as mensagens na velocidade normal, em 1.5, ou seja, metade mais rápido, ou 2.0, que é metade do tempo. Então, tipo, um áudio de 30 segundos, você vai poder acelerar em duas vezes e ouvir ele em 15, entendeu? Então, eu gosto muito dessa alternativa, porque eu gosto muito de mandar áudio. E os meus áudios, geralmente, são meio longos, né? Pra quem é amigo do Rafa, isso vai ser perfeito. É isso aí. Então, isso é muito bom. E eu sei que é muito bom. Fizeram essa balança sobre o celular, gente. Fizeram. Eu que pedi pro Zuckerberg, entendeu? Eu pedi, ô, Mark, libera aí. Por quê? Porque eu tenho um aplicativo que faz isso no meu celular, entendeu? Então, esse recurso é muito útil. Eu sei porque eu vivencio isso, né? E, então, é uma grande novidade aí. Vindo nas atualizações novas do WhatsApp, os áudios poderão ser acelerados em 1.5 ou duas vezes. E aí, você vai poder ouvir com mais rapidez. Agora, eu vou mandar... Se eu mandava áudio... Eu, geralmente, não mandava áudio maior que um minuto. Tentava não mandar áudio maior que um minuto. Tentava. Tentava. Sempre falava assim. Não. A hora que chegava perto de um minuto, eu tentava cortar. Tentava. Aí, mandava outro. Aí, mandava outro. Mandava outro, mas não dava um minuto. Aí, não dava mais dois minutos, gente. De áudio. Agora, meu limite vai poder subir. Agora, eu vou poder mandar áudio de até dois minutos. Sendo peso na consciência. Eu só escuto o último. O Rafa mandou um áudio de dez minutos a partir de agora. Eu só escuto o último, porque é do mesmo assunto. Aí, ele só escuta a conclusão e fala que foda-me. Qual que foi... Qual foi o áudio mais longo que vocês já mandaram na vida de vocês? Nossa, acho que foi um dia de quatro minutos. Quatro minutos? Você, Léo? Eu não mando áudio, então. É porque quando é fofoca, aí tem que contar. Não dava mais escrever. É difícil. Sim. Quatro minutos, Miguel? Eu acho que foi. Talvez menos, mas... Eu superei, mas é o seguinte. Eu já superei duas vezes isso aí. Uma foi na zoeira. Uma vez, eu tava lá num grupo, que eu sei que ninguém gostava de áudio. E eu, de zoeira, eu... Ninguém gostava de você. Eu pus o áudio. Eu pus o áudio e travei, sabe? Travei o áudio. E deixei, gravando nada. Gravando o silêncio. E mandei o áudio, sei lá, chegou a dar uns 40 minutos de áudio. Mas era só zoeira, entendeu? Não era, tipo, não era eu falando. Era só um áudio que tava lá, tinha dado play e foi. Só pra zoar mesmo, pela duração. Mas o áudio mais longo que eu mandei falando alguma coisa é um áudio de 12 minutos. Foi o áudio mais longo que eu já mandei na vida. Eu vou. Eu não mando áudio. Então, é isso. Nem mensagem, não mando nem. Tô mandando nem mensagem, não mando nem mensagem, imagina. E se você responder SMS? Quer falar comigo, vem da minha carta. Muito bem. Mentira, não vem? Você quer que eu vá, amigo? Não, obrigada. Pode, eu passo. Ah, então tá bom. Quer falar comigo, manda uma carta, um telegrama. Minha mãe tá tentando falar comigo. Ela fez assim, ó. O que que significa isso? Tempo. Você quer comer? A hora que eu tiver um tempo, eu falo com você. Pode deixar, mãe. A hora que eu terminar a live, eu vou lá falar com você. Beijo. Beijo, Cris. O Léo mandou um beijo. O Miguel mandou um beijo. Ela mandou outro pra vocês. Eu ouvi. Quem aí tá assistindo a live? Comenta aí. Beijo, mãe do Rafa. Que aí eu repasso todos os beijos pra minha mãe. Daqui a pouco. Eu tô assistindo agora. Entendeu? Então aí, deixa aí nos comentários. Vamos falar de Snyder Cut. É o seguinte. Foi lançada a nova versão. A versão de Zack Snyder do filme Liga da Justiça. E aí, eu começo já com uma grande novidade. Snyder Cut será lançado no Brasil no formato Blu-ray. Sim, ele vai chegar em mídia física também, gente. E aí, o que vocês têm de Blu-ray hoje em dia? Outra novidade é que o Snyder Cut vai lançar o Snyder Cut Cut com 20 horas de duração. O Zack Snyder vai lançar o Snyder Cut Cut de duração, né? Com 20 horas de duração. Só vai perder pra um áudio meu do WhatsApp. O que vocês falam sobre isso? Eu, particularmente, gosto. Eu tenho aqui o meu kit que eu comprei do Years and Years, né? Eles lançaram... Quando eles lançaram o primeiro CD deles, o Cominion. Eu comprei o kit. Veio direto lá do Reino Unido, acho que é. Veio pra minha casa, é internacional. E dentro tem um CD, que eu nunca ouvi, porque eu não tenho onde ouvir CD. Um disco de vinil, que eu também nunca ouvi, porque é onde eu vou ouvir vinil. Mas tá aí, colecionável, gosto pra... Coisa útil, só compra coisa útil, é isso. Ele compra o papel dele de ser um bom enfeite na minha estante, pra provar que eu sou fã e dar dinheiro pros meus ídolos. Cumpriu o papel dele, deu dinheiro pros meus ídolos e tá na minha estante fazendo enfeite. Infelizmente, morreram. Compreu só o primeiro rápido, porque não comprou o segundo. Então... Ah, sei lá. Porque, enfim... O segundo é ruim? Eu gosto mais do primeiro. O primeiro é perfeito, o segundo é ruim. Não, não é ruim. Pelo amor de Deus, eu gosto. Mas não é tão bom assim. Vale lembrar... Uma bomba atômica chamada Snyder Glick. Vale lembrar... Vale lembrar que o Snyder Cut já está disponível nas plataformas pra você alugar, tá? Por 50 reais. No Apple TV, na Claro, no Google Play, no Locke, na Microsoft, na PlayStation, na Sky, no AllPlay, na plataforma da Vivo e na WatchBR. Pelo valor, não é 50 reais, não. É 49,90 o aluguel. E em outros sites de providência duvidosa na internet. Dá pra baixar pelo Torrent também. Aqui a gente defende pirataria, sim. Não, não defende, não. Pague. Estava com uma promoção aí no... Pague pro Snyder lançar o 2. Nossa, velho. Estava em promoção no Google Play a 3,99 quem conseguiu pegar, quem conseguiu pegar a promoção, né? Pôde alugar por 3,99. Eu não consegui pegar, né? Então, também não assisti ainda, né? Porque eu tô fazendo a maratona do Oscar, então não tive tempo de assistir o Snyder Cut. Até porque com o tempo que eu perco assistindo o Snyder Cut, eu assisto três filmes do Oscar. Aí, vou assistir depois, mas ele vai estar disponível pra alugar até o dia 7 de abril. Depois disso, ele vai sair das plataformas. Até por isso, não está sendo vendido nas plataformas só pra alugar. Porque ele vai entrar no catálogo do HBO Max. E aí, HBO Max já deve chegar no Brasil nos próximos dias. Se você, como eu, não assistiu o Snyder Cut... Oi? Não entendi. Em junho só. Próximos dias nada. É, nos próximos dias, amigo. Daqui a pouco eles colocam... Nem abriu ainda. Oi? Daqui a pouco eles colocam o filme nos dirigidos e eu assisto. Pra você que vai assistir, que nem eu que ainda não assisti, um dos motivos de eu também não ter assistido é que eu sou Marvete, não sou muito decenal. Então, eu não acompanhei todos os filmes. Então, eu vou fazer, eu pesquisei quais são os filmes, você que ainda não assistiu o Snyder Cut... Mas eu também não ia assistir. Ah, mas pra você que quer assistir o Snyder Cut, quer entender tudo, eu vou falar quais são os filmes que você precisa assistir. Não, é fato. Homem de Aço, que é o filme do Superman, né? Eu não assisti o Homem de Aço. Aí tem Batman vs Superman, A Origem da Justiça. Eu não só assisti como eu comprei a versão extend. Esse daí você precisa assistir de coragem. Acho que o maior desafio é assistir a continuação do que o Snyder Cut sozinho. Porque, olha, não tem um filme bom nesse filme. Não, assim, Batman vs Superman você tem que ter coragem pra assistir. Assim, tem que ir na coragem. Eu assisti a versão extendida. Eu não confiei o Homem de Aço. Eu gosto, mas eu prefiro a Marvel, mas eu gosto. Aí, é bom você assistir Esquadrão Suicida, estão falando, porque tem o Coringa, né? O Coringa que está em Esquadrão Suicida. Não sei se tem muita ligação. Você que assistiu, Léo? Tem muita ligação com Esquadrão Suicida, esse filme? Não, ele aparece. Só aparece. Só aparece. Mas o Esquadrão Suicida é a trilha sonora. É verdade. Miguel tem a... Não, mentira. Ele aparece só. Ele aparece. Mentira. Tem outra coisa muito boa no Esquadrão Suicida, que são os créditos finais. A Margot Robbie de Harley Quinn. A Harley Quinn. Aí, você também precisa assistir o filme da Mulher Maravilha, de 2017. Esse é bom. Esse eu assisti. Assisti Batman vs Superman. Assisti Esquadrão Suicida. Assisti Mulher Maravilha. Aí, você tem que assistir Aquaman também. Eu não vi o Aquaman. Esse é bom. Mas dizem que é bom mesmo. Esse é bom. Aquaman é bom. Aquaman é bom. E também tem o filme da Mulher Maravilha, 1984, que é o mais recente. Foi lançado no final do ano passado. Mas esse não precisa, não. Porque não tem relação. Não tem relação? Realidade feminina, amo. Só assistindo Mulher Maravilha pra saber que ela existe, já tá bom. O segundo não precisa, não. Até porque... Diga. A história dela conta mais o primeiro. No segundo, não tem muita ligação. Até porque, em teoria, esse é o filme. Esse filme, em teoria, esse é o filme que deveria ter sido lançado no lugar do Liga da Justiça Tradicional. O Liga da Justiça Tradicional é de 2017. Esse filme é de 2020. Então, meio que não tem muita ligação. É, não tem relação. Então, não precisa ver Mulher Maravilha, 1984, tá? Mas assim, então é bom. Então, é isso aí. Agora, sim, comentários de Léo que assistiu. O único entre nós que assistiu. O único corajoso. Nossa, gente. Olha. Vai, Léo. Olha, Brita, sinceramente. Meu momento, espero que... Assim. Por que saiu na tela, gente? Porque é você que vai falar. Mas foi você que saiu me com vergonha. Assim, é melhor do que o outro? É. Eu não assisti o outro. Precisaria ter quatro horas de duração? Não. E tem muita cena que podia ter sido cortada. Então, algumas partes eu achei meio arrastado, sabe? A gente fica assim, nossa. Putz, podia ter um corte nessa cena aqui? Mas no geral é bom. É um filme bom. Mas você que assistiu, você acha que é um filme que daria? Que você conseguiria entender assistindo ele pausadamente? Ou seja, como já estavam falando. Pra quem não vai conseguir ver. Você assiste até a parte tal. Depois você assiste até a parte tal depois. Você acha que funcionaria assistindo em formato tipo de seriado? Eu acho que sim. Porque eu demorei uns três dias pra assistir. Ah, você não assistiu tudo de uma vez? Claro que não. Eu assisti um pouquinho e um pouquinho cada. Quatro horas do ar, gente. Quatro horas é muito tempo. Eu assisti um pedacinho de pedacinho, gente. Não aguenta quatro horas nem de EAD vai aguentar de Snyder Cut? Acho que, gente. Pelo amor de Deus. Amigo, o que você prefere? Quatro horas de EAD ou quatro horas de Snyder Cut? A morte. Prefiro assistir o Snyder Cut em loop, assim, os três dias seguidos. Mas o filme não é ruim, gente. Ele melhorou muitos pontos do que foi lançado em 2017. Acho que acertou no ponto ali. Mas é um filme que ele é feito pra ter continuação. Então você vê pontos, assim, que você fala assim. Ah, isso tinha que ser resolvido em um ou dois filmes. E como a gente sabe que não vai ter, a gente fica meio assim. Ah, pô, né? Podia ter cortado essa parte, já que não vai ter o segundo filme. Será que não? Então, porque o Snyder disse que teriam três Ligas da Justiça. Ele tinha planejado três filmes da Liga da Justiça. Mas parece que... Mas com o sucesso desse filme, muito provavelmente, eles podem inventar e criar. Fazer um... Então, mas... Os estúdios querem dinheiro. Mas ele deu uma entrevista falando que a Warner considera essa parte um universo separado dos filmes que foram lançados aí, entendeu? É uma visão separada do Liga da Justiça e dos outros filmes. Não pode fazer uma continuação separada também? Ah, então. Não sei. Se der muito dinheiro, eu acho que a Warner vai querer. A Warner vai ser nada. É. Todo mundo, né? Opa, não era esse aqui. É esse aqui. Apertei o botão errado. Então, mas eu vi só um coisinho. Não sei se é verdade, mas eu tinha visto uma notícia falando que a Netflix e o HBO Max estavam disputando o Zack Snyder aí pra fazer produções pro serviço. Não sei se é verdade. Será? Será que ele vai pra Netflix? Tá rolando. Tá rolando por aí de que o Enrique Cavill pode ir pra Marvel. Será? Mas o que ele ia fazer lá? Não sei, mas estão falando. Algum papel decente que a DC não consegue dar pra ele. Então, porque eu acho que a DC vão fazer um recast do Superman e vão lançar outro filme de Superman, sem ser coênica, viu? Ah, DC sendo DC, né? Mas aí seria uma outra história, então eu acho que... Mas quatro vezes de uma hora. Sim. Só de Batman nos anos 2000 já tem 23. Só de Batman nos anos... Só de Batman do ano 2000 em diante tem três. Trezentos. Tem trezentos. Três mil, né? Então, gente. Três mil, atores. É muito complicado, a DC por causa disso. Mas tudo bem. O importante é que a DC faz o filme pros fãs dela e tá tudo bem. Pode não fazer um... Ninguém gosta de ficar em papel ruim. E aí tem que ficar sempre trocando os atores. É, os filmes da DC... Mas eu vi que o Henry queria fazer o 007. Será que vem aí? Ele disse que era o grande papel que ele queria e era o 007. É, mas estão falando que o próximo 007 vai ser uma mulher, né? Então, não sei. Ah, é, eu vi. A Sarah do Big Brother. A Sarah, espia a Sarah, né? Vai ser a 007. Muito bem. Vamos seguindo aqui com a nossa pauta. Tom Holanda, irmão do... Filho do Ivo Holanda. Ele vai dar o seu adeus entre nós. Tom Holanda. Brincadeira, gente. Aqui, ó. Esse homem. O Menino Aranha. O Menino Peter Park. O Menino Peter Park. O verdadeiro... O verdadeiro Homem-Aranha da Marvel Studios. O Miranha. Aí as pessoas vêm me cancelar. É o verdadeiro da Marvel Studios. Porque é o único. Porque os outros eram da Sony. Não é verdade? Mas tecnicamente ele é da Sony ainda também. É, mas ele é o único da Marvel. Ele é o único dentro dos da Sony. Ele é o único da Marvel. Ele tem relação com os outros filmes da Marvel. Exatamente. Ele é o melhor. Ele é a guarda compartilhada, sabe? Aquela separação do pai e da mãe. Ah, e final de semana fica na casa do um. Dia de semana fica na casa do outro. Entendeu? É isso. Melhor. E tem controvérsia. Não, é o melhor. Eu acho que é o que conseguiu pegar mais a essência adolescente. Que não sabe o que tá acontecendo do Peter Park. Pegar mais a Mary Jane. E não temos Mary Jane. E não temos Mary Jane. Eu acho o Tom Holland o melhor Homem-Aranha. O melhor intérprete do Homem-Aranha. Mas muita gente critica o papel do Homem-Aranha. Nos filmes que o Tom Holland interpreta. Porque dizem que ele é muito refém do Tony Stark. Que ele não é... Que a atuação dele é... Que ele é muito... Que vai ser refém agora do Doutor Estranho. Então, estão falando muito isso. Que ele é um bom intérprete. Que nem o que eu vi só. Que ele é um bom intérprete. Que ele seria um ótimo Homem-Aranha se fosse bem trabalhado. Mas ele anunciou que ele vai dar uma pausa na carreira. Depois de Homem-Aranha 3, né? Abre aspas pra ele. Entrevista ao USA Today. Eu vou fazer uma pausa. Eu vou para casa e apenas relaxar por um tempo. É a primeira vez, desde que assinei para o primeiro Homem-Aranha, Que não tenho contrato com ninguém. Acho que vou esquiar. Porque isso é algo que eu realmente não tive permissão pra fazer. Porque tive que ficar em forma, saudável e pronto pra trabalhar. Então, acho que posso tentar esquiar em algum lugar. Eu não sei. Estou indo pra casa e ver aonde o vento me leva. Finalizou. Lembrando que o novo Homem-Aranha, No Way Home, Chega nos cinemas, tomara Deus. Em dezembro de 2021. Ah, ele vai ter um filme da Miriam Natalino, né? Oi? Vai ter uma vibe natalina no filme. Não sei, vai ter. Foi o que eu vi, eu que vem falando. Que houve umas cenas dele na Netflix. Ah, então, né? É porque se tem neve, é Natal. Vai ser o match que vai ficar Frozen. Vai ser o quê? Ah, tá Frozen. Vai ficar Frozen. Exatamente, entendeu? Vão estar juntos. A Frozen no castelo... A Frozen no castelo de areia... De gelo. De areia? Então... E a Frozen vai ser a vila do filme. Exatamente. Bom, então, o que vocês falam sobre essa despedida do Tom Holanda? Vocês não gostam dele? Vai fazer falta! Nossa, agora que você tá começando a carreira, o Holland? Gente, mas... Ah, não entendi também. Não deu uma carreira muito grande lá. Mas é que ele é muito bom na carreira dele, né? Meu microfone tava muito alto? Ainda tá. Ah, tá. Ainda tá? E vocês não me avisam, gente? Amigo, eu falei, tá gritando por quê? Não foi mais ou menos. Ah, tá. Desculpa. Mas ainda falando do Tom Holland, vocês viram o novo filme dele? Cherry, Cherry, não sei. Ainda não, amigo. Porque não tá concorrendo. Eu queria ver, mas foi direto pro Apple TV. Amigo, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você tá assistindo os filmes do Oscar? Então. Eu assisti três. Então, né? E aquele filme que tá no Apple TV, Nomadland? Ah, esse eu... Tá no Apple TV, é Nomadland? Não sei. Eu tô só te botando em balão. Então, eu vi Nomadland, é caminho da lua e sou só. Tá, vamos falar sobre isso. Então, agora... Em minha defesa, eu comecei Tenet, mas Tenet eu achei muito conceitual. Assim, parei na metade. Eu não tava entendendo o que tava acontecendo. A maioria dos filmes do Indicados Orcs, Oscar, são assim. Ah, eu tava vendo uma coisa muito assim. Viagem no tempo, umas coisas ao contrário. Lá, eu não tava entendendo. Eu falei, ah, amanhã... Gente, veste as máscaras. Pronto. Saúde, Megan. Amém. Eu ia falar amém. O antivírus de vocês tá funcionando no computador? É bom estar. Não, tá desabilitado. Ai, então, aí... Agora tá perigoso aí. Bom, é isso aí, Léo. Protegida. Vamos falar de Oscar, mas hoje vamos falar rapidamente, bem rapidinho, tá? Por quê? Porque é o seguinte, quem me acompanha desde a época de podcast, sabe que todo ano eu faço um especial de Oscar no podcast. Sabe que também eu faço dois, três episódios e desisto. Eu geralmente faço isso. E abandono. Mas esse ano eu prometo que eu vou fazer. Não prometo que não vou desistir. Mas prometo que vou fazer. Então... Olha, tá gravado, hein? Do ano passado também tá gravado. O Rafa tá fazendo várias promessas esse ano, quero só ver. O Rafa Festival de Promessas em 2021. Que outra promessa? Ah, não! Não! Não, não, deixa aqui. O que é que a gente fala aqui ao vivo? Eu lembrei, eu lembrei. Não, 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 não. Eu lembrei lá no grupo. Deixa aqui. Tá printado, tá printado. Aí é o seguinte... A gente bota o... Peraí, gente. Tá aqui. Eu vou... Ó o print aqui. Não, não precisa não. Sabe o que eu fiz agora? Eu ia procurar meu celular, mas aí eu lembrei que eu tô usando o celular. Amigo. Bom, vamos falar aqui do Oscar rapidamente. Então, a gente vai ter um especial do Oscar no podcast, com certeza. E eu vou tentar gravar com vídeo também pra jogar aqui. Inclusive, os dois, se quiserem participar também, fiquem convidados a participar do especial do Oscar. A gente vai falar sobre as categorias um pouquinho. Vamos falar sobre os filmes. Com a minha grande variedade de três filmes que eu vi sobre o Oscar. Eu só vi os de desenho. Não, mas eu vou terminar a TNT essa semana, prometo. Assiste a TNT com a voz do Blues. É bom. Eu quero assistir esse. Eu quero assistir o set Vozes de Chicago, como é que é lá? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Porque é o seguinte, eu queria mostrar pra vocês. Que pra quem for lá no meu Instagram, Conta do Rafa, vai achar esta linda checklist. Template que eu mesmo montei com muito amor e carinho. Você vai no meu Instagram, vai nos meus destaques, nas bolinhas de destaque. E tá lá. Templates. Você vai achar esta checklist de indicados do Oscar. Pra você que quiser tirar um print e imprimir. Você pode imprimir marcando os filmes que você assistiu. Não vai funcionar muito bem, porque o fundo é preto. Você vai precisar de uma caneta branca, né? Pra marcar. Mas enfim. Ou então, muita força no braço. Mas, ou então, se você não for imprimir. Porque ninguém imprime hoje em dia, quem imprime coisas hoje em dia. Você tira print e posta nos seus stories com os filmes que você já assistiu. E marca a gente. É, e marca a gente. Marca o meu arroba, marca o arroba de nós. E aí, você pode pegar, tá lá no meu Instagram. Mas aqui, agora com a lista aí na tela, eu quero que vocês falem desta lista aí. Quais que vocês já viram? Sol. Nomadland. Dá uma olhada aqui nesta lista. Eu não tô vendo, a lista tá muito pequenininha pra mim. Tá muito pequena? Como? É que o meu celular tá deitado. Então, o celular tá deitado, mas a foto tá em pé. Eu vou assim na câmera pra enxergar. Como assim, pequeno? Calma, que eu já pensei nisso. Obrigado. Melhorou agora? Melhorou. Agora dá pra ver ou ainda tá pequeno? Não, dá pra ver. Eu assisti Nomadland, Soul e A Caminho da Lua. E metade do tênis, se conta. Não, não conta ainda. Eu assisti A Voz Suprema do Blues. Obrigado, Tiro. Sou. Assisti A Caminho da Lua também. E Dois Irmãos, Uma Jornada Fantástica. Inclusive, é muito bom assistir. É, eu vou assistir Dois Irmãos essa semana também. Chorei assistindo. Eu quero assistir, ó. Cadê? Tem mais aqui também. Alguma coisa com monstros. Love and Monsters. Love and Monsters. É esse que vai lançar na Netflix? Eu acho que é. Não sei, né? Eu acho que é. Eu quero assistir. Eu quero assistir esse. Parece que é muito bom. É, eu... Os filmes... Eu já tô fazendo a maratona. Então, eu já acompanhei bastante filmes, ó. Man, que eu comecei a assistir. Mas esse filme é muito ruim. Então, eu... Man, que é horrível. Horrível. Filme ruim. Entendeu? E é filme... É filme desses filmes de Oscar. Sabe? Que é pra agradar o pessoal do Oscar e os fãs. É em Preto e Branco o filme inteiro? É em Preto e Branco. O filme inteiro em Preto e Branco nada contra. Porque eu assisti... Roma, né? Da Netflix também era em Preto e Branco. E era muito legal. Muito divertido. A gente assistiu WandaVision. Eu queria assistir... É, WandaVision é Preto e Branco. Exatamente. Mas esse filme é muito... Eu queria assistir Minari, mas eu não achei legendado. Eu não... Eu só achei... Só achei... Ah, é que eu sou muito culto. Não assisto filme dublado. Bom... Mas eu não achei nem dublado e nem legendado. Eu só achei no áudio original, Minari. Que triste, amigo. Eu assisti... Eu comecei a ver Man, que é muito ruim. Não assistam, por favor. Não faço isso com vocês. O set de Chicago, gente. Esse filme é maravilhoso. O set de Chicago. Muito... Léo. Léo sobre o quê? É empagado. É um filme que aborda... Ele aborda um pouco questão racial, mas muito pouco. Não é o mote principal. Fala sobre questão de julgamento. É o julgamento de sete pessoas que foram presos politicamente. Por estarem fazendo manifestações nos Estados Unidos na época da reunião lá pra fazer os partidos. Sabe a política americana? Que eles fazem as convenções dos partidos pra decidir quem vai ser o presidente de cada um. Então, é isso aí. Pra quem sabe, é isso aí. Aí, então, eles estão tendo convenção dos partidos pra eles decidirem quem que vai ser, né? Os candidatos dos partidos. E aí, estão tendo manifestação. E aí, eles acabam prendendo sete pessoas injustamente. Só escolheram sete líderes de grupos pra prender e ter um julgamento. Só que você percebe o tempo todo que o julgamento é político. O julgamento, ele é... Não é justo, entendeu? Então, é um filme legal. É um drama. É um drama com comédia. Tem drama muito bom. E tem, gente, as sacadas de comédia é muito boa. Tem o Sacha Baron Cohen no elenco, que é o Borat. Ele tá no elenco. Então, pra quem não assistiu, o sete, inclusive, ele tá indicado ao Oscar por esse filme também. Eu acho que pelo Borat... Não, o Borat, eu acho que ele não está indicado. Eu acho que o filme está. Mas ele, ator, acho que não está. Não tenho certeza. Depois, qualquer coisa, vocês procurem aí na lista. Se você quiser saber. Mas... Procura aí. Quer saber, procura. Quem quer saber, procura. Tem Google. Aí, então, o sete de Chicago é muito bom. Assistam. A Voz Suprema do Blues é um filme pesado. Mas é um filme bom. É um filme de drama, né, Miguel? É, é bom. Não é muito bom, mas é bom. É, não é muito bom. É bom. Mais ou menos bom. Dá pra assistir. Dá pra assistir. Não, não. É bom, mas não é ruim. É, tipo, é um nota sete. É. É bom. Bom, qual que é esse Pinóquio que está sendo indicado aqui? É novo? Live action do Pinóquio. É, o live action do Pinóquio. Mas é novo? Deve ser, né, menino? Está indicado ao Oscar. Está indicado ao Oscar de 2021. Então, aí tem também, né, que eu assisti o Soul. O Soul é incrível. O Soul vai ganhar merecidíssimo. Eu assisti Dois Irmãos. Será? Eu estava torcendo muito. Esse já é seu. Esse já. Esse já é mesmo. Eu estava torcendo muito por Dois Irmãos. Muito, porque eu achei Dois Irmãos incrível. Maravilhoso. Mas, depois que eu assisti Soul, eu falo, gente, não tem como Soul não ganhar. Soul é incrível. É perfeito. Inclusive, tinha gente falando que era possível dele estar indicado o melhor filme. Não o melhor filme de animação, né? Então, Soul é muito bom. Incrível. O Henrique falou, Pinóquio é muito bom. Recomendo, apesar de ser italiano, é digno de Disney. É verdade. Pinóquio é italiano. Ele é um filme... Mas vai ter um live action da Disney, um live action de Pinóquio feito pela Disney? Vai? Não sei. Vai. Elas anunciou, acho que ano passado. Não sei quando, mas vai ter. Não sei. Vi Mulan também esses dias. Mulan é incrível. E engraçado que Mulan eu assisti sem ter referência do original, porque eu não assisti o Mulan em desenho, né? Não tem música na guerra. Falam que comparado com o desenho é meio ruim. Ah, eu gostei do filme. Eu achei o filme legal. Eu quero dizer... Tá lá no Disney Plus de graça? Já ou tem que pagar ainda? Não, tá de graça no Disney Plus. De graça pra quem é assinante, né? Já tá disponível pros assinantes no Disney Plus. A gente tem sua conta também, relaxa. A gente usa sua conta pirata. Aí tem Mulan, né? Eu assisti... Vamos ver o que mais que eu assisti. Eu assisti destacamento Blood. O filme é bom. Mas o filme é um pouco mais cabeça e é um filme militante. Pra quem não gosta de filme militante, não vai gostar. Eu não me importo, mas pra quem não... Só os militantes online. Pra quem não gosta de filme militante, não vai gostar. É um filme militante, mas é um filme bom. É um filme pesado. É um filme pesadíssimo. Mostra cenas de suicídio... Mostra no começo uma cena de suicídio e uma cena de assassinato real. Da vida real, entendeu? No começo, mostra um policial, acho que era, atirando na cabeça de um manifestante. Uma coisa mais ou menos assim, de uma pessoa. E mostra o cara apontando a arma, dando tiro, sangue saindo assim. Mostra diretamente. E é uma cena real de assassinato. Coisas rotineiras do mundo aqui. Coisas que acontecem diariamente. Jornal tem todo dia um desse. Mostra também um daqueles protestos de monge, sabe? Que o monge senta, joga álcool nele mesmo e taca fogo no próprio corpo. Ai, que horror! Ele morre. É um suicídio. Mas é um protesto de monge. Paciente e saúde. É uma coisa assim. Mas qual que é a história desse filme? Ele conta... Ah, vamos falar sem dar spoiler. É o seguinte. Conta a história de cinco... Eram cinco soldados da guerra da época do... Da época. Da guerra do Vietnã. Da guerra... Lá eles chamam guerra americana, né? Mas nos Estados Unidos eles chamam de guerra do Vietnã. Então, são cinco soldados que lutaram na guerra do Vietnã. Um morreu, né? Na... Na guerra. E na vida real também, que é o Shadow of Pulse. Mas ele morreu na guerra e aí os outros quatro amigos estão voltando ao Vietnã depois de muitos anos pra recuperar o corpo, né? Que dele foi enterrado. E não só o corpo. Recuperar outra coisa também que eu não posso falar porque... Eu acho que vai ser um spoiler do filme. E o filme tem muita cena de violência. Muita coisa assim. E é um filme longo. É um filme meio longo. Sabe um filme meio... Tipo, com cenas que você vira e fala assim... Ah, tá bom. É um pouco arrastado alguma cena. Você vira e fala assim... Ai, tá bom. Corta. Passa logo. Dá vontade... É Netflix? Tá na Netflix? Dá vontade de assistir naquele recurso da Netflix que você acelera pra ver o filme, sabe? Então... É importante falar que assistiu, amigo. Não precisa entender. Uma coisa que você preenche é o box aqui da lista. É. É bom. Mas é bom. Mas é bom. Apesar de ser um pouco arrastado. É bom, mas tem o crítica. É bom, mas tem o crítica. Tá mais ou menos na mesma do... A Voz Suprema do Blues. Aí eu também vi... O que mais que eu vi? Acho que eu vi só isso da lista. Por enquanto. É. O bom da minha lista, diferente da... Repito aqui pra vocês. Você que for lá no meu perfil, conta do Rafa no Instagram. Você pode ver a lista completa pra você fazer a sua maratona. Uma coisa da minha lista muito legal de falar. Vou botar a minha lista aqui de volta. Não vai dar pra ler, tá? Mas o bom da minha lista é que ela tá em ordem do filme que tem mais indicações pro filme que tem menos indicações. Então se você seguir ela na ordem, você vai poder opinar ou pelo menos assistir e entender e julgar a maior quantidade de categorias possíveis. Porque o Manc teve 10 indicações, tá em primeiro lugar. Depois é os que tem 6 e assim vai indo. Então tá na ordem do mais indicado até o menos indicado. E óbvio, quando tem empate da quantidade de indicações, tá por ordem alfabética, tá? E outra coisa legal da minha lista também, diferente de outras listas, é que a maioria das listas por aí você encontra só os principais filmes. A minha tem todos. Incluindo documentário, incluindo animação, incluindo curta-metragem. Curta-metragem tem animação. Então a minha lista está completíssima com todos os filmes que estão concorrendo. A sua, Nuzo. Não sei. Ah, você tá falando que nenhuma das outras tem? Não sei. A vontade da concorrência. Tem tantas listas por aí na internet que devem ter, né? A sua é melhor, pronto. Mas a minha, inclusive, tá com o tema do Oscar desse ano. Que é esse Oscar todo psicodélico com temas fundo em preto, né? Vão mudar o Oscar? Vai ser esse estatueta aí? Não, é o tema da transmissão. Hã? É o tema de divulgação, é o tema do pôster do Oscar, entendeu? Não vai mudar esse estatueta. É isso, gente. Encerramos o programa por aqui. Vamos cortar a indicação da semana essa semana? Ou vamos fazer... Por favor. Por favor, faz ou por favor, corte? Não, corte. Já deu uma hora e quinze. Tô com fome. Quem chegou até aqui, guerreiro, parabéns. Quem chegou até aqui, guerreiro, parabéns. A gente vai receber um mimo. Vai receber um mimo, cara. Vai mandar um mimo pra quem estiver na live até agora. Miguel vai mandar fotos no privado do Instagram. Vai mandar o Covid enlatado. Me siga no Twitter, vou postar uma foto lá agora. Aham, todo mundo sabe como é que é isso. Aham, amor. Então, gente, ó... Se você tiver... Se você que assistiu a gente até agora, não se esqueça de curtir as páginas. Se você tá assistindo pelo Facebook, curta as páginas aí. Se você tá assistindo a gente pelo YouTube, segue a gente e se inscreve aí a gente no nosso canal. Pra você que tá ouvindo só a gente em podcast, se inscreve aí, siga, assine o nosso podcast. Vai vir muito mais conteúdos por aí. E entrega a gente no Instagram. E entrega a gente no Instagram. O meu Instagram é o Conta do Rafa. O meu tá aqui, ó. Peraí. E o Miguel? Mais pro lado, Miguel. Pra você que tá ouvindo a gente no podcast e não tá vendo os nomes aparecendo na tela, tá tudo aqui na descrição, tá bom? Então, a gente encerra... A gente encerra o programa maravilhoso. Obrigado, Henrique. Henrique sempre com a gente. Bom, gente, muito obrigado. Um convite fiel. Com certeza. Muito obrigado, tá, por acompanharem a gente. E agora a gente fala uma novidade pra vocês. Ah, é verdade. É, o Página Laranja Show vai continuar. A gente não vai parar com esse programa. Ele vai continuar nas redes sociais, tá? Mas a gente vai parar de fazer as transmissões em live. Ao invés de ser um programa longo, de horas e horas e horas de duração aos domingos, nós vamos fazer os conteúdos gravados e vamos postar por temas vários dias por semana. Então, ao invés de ter Página Laranja Show concentrado ao vivo aos domingos, nós vamos fazer Página Laranja Show várias vezes por semana, a partir da próxima semana. Com os especiais do Oscar, com os nossos temas, com vários outros assuntos. Então, Página Laranja Show agora vai virar o nosso quadro dentro do nosso canal do YouTube e das páginas do Facebook aí que você acompanha, tá? Então, nós vamos mudar... É, a live é uma coisa mais descontraída, né? É nós três conversando com uma câmera apontada na nossa cara. Exatamente. Não é assim, normalmente? Já não vivemos assim no dia a dia? Já não vivemos assim no dia a dia? Já. É, então. É uma conversa de nós três sendo gravada. Porque quando tá só nós três, a gente conversa. Mas tá tudo sendo gravado, amigo. A gente tá sendo gravado a qualquer momento. Exatamente. Ô, Boninho! Então, vai... Essa fala do Miguel, você foi dar um pi bem grande. Atrapalhou o mundo. Pra você que ouve o podcast, vai continuar no mesmo formato, tá? Porque o podcast funciona nesse formato. Então, todos os vídeos que vão ser lançados, eu vou compilar todos os áudios numa vez só e lançar no podcast. Então, pra você que quer ouvir tudo junto, no podcast vai continuar tudo junto e aí... Se você está indo pro trabalho de manhã, ouve a gente. Exatamente. E os vídeos agora vão ser... Trabalha se eu moro pra chegar uma hora aqui, tá? Mora pra chegar uma hora. Direta pra mim, fofa. Você trabalha, mãe? Bom, gente, é isso. Beijo. Esquecemos de alguma coisa? Acho que não. As lives vão continuar. Vou falar pra vocês, as lives vão continuar. Mas não aos domingos. Esporadicamente, a gente vai fazer alguma coisa ou outra, né, Léo? As lives vão ser... Uma coisa mais... Um momento mais especial, Alá. As lives vão ser tipo o plantão da Globo. Quando você menos espera, vai aparecer. Exatamente. É, vai entrar um plantão, página laranja aqui. Vocês vão ter que ser feito surpresa. Por isso, tem que estar inscrito no canal, tem que dar página, seguir a gente, pra não perder. Ó, segue a gente nas redes sociais que nós vamos postar quando vai ter live também, tá? E aí, as lives vão ser uma coisa diferenciada. Provavelmente, a gente tá pensando em assistir filmes com vocês nas lives, né? Sabe aquele negócio de todo mundo dar play ao mesmo tempo? E a gente vai comentando aqui em live? Vamos ver se a gente consegue... Vou ter um cenário melhor, porque desse aqui que eu tô hoje... Vou dar um negócio... Vou dar um negócio... Vou dar um negócio... Vou dar um cenário no chão, senão o celular vai ficar muito mais alto que o celular. E também pra a queda ser menor, né? Se cair de novo. É. Ah, mas já caí, eles viraram que eu caí, né? É isso aí. É isso, gente. Beijo, boa noite. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau. Isso, beijos, beijos. Se cuidem, usem máscara. Usem máscara, passem álcool em gel, tomem vacina. Bebam água. Bebam água, bebam álcool. Vitamina C. Faz, como é que fala? Exercício físico. As intromicina, cloroquina. Não, essas coisas não. Está cancelado, Miguelão.